Bom dia, eu costumo dizer que independente da função, cumpra a missão, então não é o meu currículo, não é aquilo que eu tenho de curso, de graduação, mas sim aquilo que Deus quer fazer através da minha vida e na minha vida. Sou serva do Senhor, aleluia. Bem, nós estamos agora num jogo de escolhas, quem gosta de jogar? Quem joga Mário aqui? Tem adulto que joga também. Ah, nós vamos hoje falar um pouquinho sobre escolhas e dentro desse tema de escolhas existe uma palavra crianças que talvez seja um pouquinho difícil, domínio próprio. Domínio próprio, o que seria domínio próprio? Domínio próprio são duas palavras e o domínio, esse domínio próprio é o controle, é estarmos controlando os nossos sentimentos, as nossas atitudes. Nós vamos falar sobre isso nesta manhã. Então vamos lá para o nosso jogo. Tem três situações, eu vou colocar aqui três situações e vocês vão sinalizar com o número um, dois ou três. Adultos e crianças estão participando desse jogo. Vamos lá? Dentro desse tema de escolhas, muitas vezes nós não sabemos fazer a escolha certa. Mas é só criança que não sabe fazer a escolha certa? Adultos também às vezes fazem péssimas escolhas. E nós vamos falar também de adultos que fizeram péssimas escolhas hoje. Mas vamos lá. Você queria muito um brinquedo? Mas ele é do seu amigo ou da sua amiga. Então, você pede emprestado, mas o seu amigo diz que não vai emprestar. Qual seria a sua primeira escolha? Vamos ser verdadeiros aqui, hein? Primeira escolha, o que nós iríamos fazer? Pegar o brinquedo à força. Ah, ele não quer, mas ele não está nem brincando. Ah, eu vou lá e pego. É, bater no amigo, dar um tapão nele. Ah, não quer me emprestar, então eu te dou um tapão. Quem é que faz isso? Alguém já fez isso? Não? Tentar convencê-lo a lhe emprestar. Pode responder agora. Três. Uma escolha de domínio próprio. Agora, será que não dá vontade de pegar a força? Depende, né? Se eu gostar muito desse brinquedo, né? Depende. Então, dá vontade de ir lá e pegar. Assim, tu não está nem brincando. Já brincou um bocado aí, um montão aí de vezes. Por que que não pode me dar, né? Mas a escolha correta é tentar convencê-lo. Então, vamos para a nossa segunda situação. Deixa eu ver se eu... Ah, fiz certo. Você queria muito. Aí, vamos para os adultos. Eu coloquei aqui um móvel. Porque, geralmente, mulher gosta de arrumar a casa, né? Então, ela quer um móvel, um quadro, um jarro. Mas os homens não são muito a favor. Então, a gente pode colocar aí algum adereço para o carro, alguma situação, uma roupa, um tênis. Algo que você quer muito. Você quer tudo, quer algo novo. Você tem o dinheiro no banco. Você acabou de receber o seu salário. A semana que vem vai cair o dinheiro na conta. Você sabe que vai ter o dinheiro. Só que você sabe que esse dinheiro tem uma função. Ele já tem um compromisso, esse dinheiro aí. O que é que você faz? Compra mesmo assim e diz assim... Deus vai prover, né? Vou comprar aqui esse tênis, esse sofá novo e Deus vai prover para eu pagar as contas. Pede dinheiro emprestado. Ou use o cartão. Você já sabe que você está ali lutando para pagar o cartão. Se você fizer essa compra, vai estourar o limite. Mas você mesmo assim vai com muita fé e compra a si mesmo. Ou você espera ter o valor que você precisa. Mostra aí, adultos. Qual é a opção? Verdadeiros, hein? Três. Temos pessoas aqui. Muito controlada economicamente. Eu posso dizer para vocês, crianças, que o que eu mais gosto, o que mais me chama a atenção, que eu tenho que ter muito domínio próprio nessa situação, é tênis. Sapato. Eu gosto muito. Então, eu passar na frente de uma vitrine de sapato, eu tenho que dizer assim... Senhor, me controla. Porque, às vezes, eu não quero nem passar na frente. Mas, graças a Deus, eu tenho feito algumas escolhas boas. E a nossa última situação de hoje... Sua amiga, seu amigo, te chamou para brincar. No caso dos meninos, dos meninos não, dos homens, o grupo chamou para jogar futebol. Né? Vamos jogar futebol. Quando você estava pronto para sair, a sua mãe chegou, a sua esposa chegou, cheia de compras. Cansada do dia. E ela te pediu, me ajuda a colocar as compras no armário? Você consegue me ajudar a colocar lá no armário essas coisas, enquanto a mamãe toma um banho para revigorar? Qual é a sua opção? Primeiro, você estava pronto para sair. Sua mãe chegou e disse, não vai sair agora, porque eu estou te pedindo um favor. Qual é a sua reação? Diria para a mãe, mãe, não quero fazer. E sairia? Vou jogar futebol com meus amigos, minhas amigas estão me esperando. Dois. Até tenta arrumar. Só que aí você está com muita pressa, senão você vai perder o jogo, vai perder as amigas, porque as amigas já foram. E você entulha tudo dentro do armário e fecha a porta. Ou três. Mesmo que demore, arruma o tudo. Eu estou achando que está faltando aí um pouquinho aí de... De verdade, hein? Eu estou achando que está faltando aqui, ó. É a três? Nossa. Então nós temos aqui, na quibe... Ah, tem um ali, ó, verdadeiro, disse que é dois. Ah, tem outros que são dois aqui. Ah, dois também. Ah, graças a Deus. Eu pensei que era só eu. Ah, tem um aí? Mesmo assim, você vai embora? Não vai arrumar? Meu Deus. Bem, esse é um jogo, mas nós vivemos em um jogo. Vocês já perceberam isso? Todos os dias nós temos que fazer escolhas. Todos os dias precisamos decidir algo. É a roupa que eu vou vestir, é o que eu vou comer, é o caminho que eu vou percorrer. São as palavras que eu vou falar, aquilo que eu quero ouvir, aquilo que eu quero assistir. Nós fazemos escolhas o tempo todo. E nós precisamos de um fruto, de uma característica do fruto do Espírito que tem o nome de domínio próprio. Muitas vezes as pessoas acham que o domínio próprio é ter mansidão. E não é. Domínio próprio é você saber controlar as suas vontades. Pegar o seu controle, olha que eu tenho um controle. Pegar o controle e entregar na mão de Deus. Agora, eu vou contar a história de uma pessoa, de um povo, que o povo não estava fazendo as escolhas corretas. Mas havia um homem que estava fazendo as escolhas corretas. E nós vamos orar nesse momento. Então, eu convido a todos a abaixar sua cabeça, fechar os olhos. Nós vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigada pela oportunidade que nós temos de te ouvir nesta manhã. Obrigada, Senhor, pela tua presença neste lugar. Nesse momento eu venho te pedir, abre as nossas mentes, o nosso coração, o nosso entendimento. Porque nós queremos ouvir, aprender e aplicar a tua vontade em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. A nossa história está escrita lá em Gênesis, capítulo 6, 7 e 8. É uma história muito grande. Quem já sabe que história é essa? Não sabe? Noé, muito bem. Nós vamos começar com o versículo 9. Capítulo 6, versículo 9. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Aqui está muito pequeno? Ou vocês conseguem ler comigo? Muito pequeno? Então vamos lá. O Senhor observou o quanto havia aumentado a perversidade dos seres humanos na Terra. E viu que todos os seus pensamentos e os seus propósitos eram sempre inteiramente maus. Isso lhe causou muita tristeza. Nós começamos o culto hoje falando sobre a criação, que nós fomos criados à imagem e semelhança do nosso Deus. E eu tentando imaginar como que Deus olhando para a Terra e vendo as pessoas com tanta violência, egoísmo, brigas, discussões, maldade. Ele olhar para aquelas pessoas que ele fez e disse que era muito bom. Como é que será que Deus se sentiu? A palavra de Deus diz que ele se entristeceu. E ele disse, eliminarei da face da Terra esta raça humana que criei. Sim, e também destruirei todos os seres vivos. As pessoas, os grandes animais, os animais que rastejam pelo chão e até as aves do céu. Crianças, Deus ele é justo. E ele olhou para a Terra, viu toda a maldade, mas ele percebeu que havia um homem que era bom. E lá no versículo 8 diz, Noé, porém, encontrou o favor diante do Senhor. Noé era um homem justo, a única pessoa correta naquele tempo e andava em comunhão com Deus. Eu deixei ali sublinhado algumas características do caráter de Noé, em que ele tinha do caráter de Deus. Noé era um homem justo. Ele era um homem correto. Ele fazia escolhas certas. Por quê? Porque ele andava com Deus. Muitas vezes, o controle da nossa vida está na nossa mão. E Deus quer nos ajudar, quer nos abençoar. A gente não precisa fazer muita coisa. É só entregar o controle na mão de Deus. E Noé fez isso. Noé entregou o controle da vida dele na mão de Deus. Então, todas as vezes que ele tinha que tomar alguma decisão, ele perguntava primeiro para Deus, se aquela era a vontade dele. Então, Noé, ele caminhava com Deus. Eu e você temos caminhado com Deus? Sim. Lemos a Bíblia todos os dias. Oramos. Em todos os momentos perguntamos ao Senhor se é a vontade dele. Sim? Bem, assim Deus decidir acabar com todos os seres humanos, ele pediu a Noé. Noé, ó, vou acabar com tudo. Vai morrer todo mundo, vai morrer os animais, as plantas, tudo. Tudo vai morrer. Mas você e a sua família, eu vou cuidar. Porque você é um homem correto. Um homem justo. Bem, Noé tinha três filhos. Quem sabe o nome dos três filhos de Noé? Jafé, Cam e Sem. Ele tinha três filhos. E Deus preservou a vida dos três filhos, da esposa e das esposas dos filhos, ou seja, as noras. Mas, Deus deu um outro comando para Noé. Noé é o seguinte, vou destruir tudo, mas você precisa construir uma arca. Olha, a Bíblia me diz todos os detalhes dessa arca. A arca era maior do que esse espaço. Maior do que a igreja, do que o prédio. Muito maior. Já pensou? Só um casal de elefantes, mais um casal de girafas, mais um casal de hipopótamo. Já pensou o tamanho deles? E em algumas espécies, Deus mandou ele botar sete casais. Eu fiquei imaginando, eu lendo a palavra de Deus ontem, eu fiquei imaginando, meu Deus, será que tinha cheiro bom? Porque eles não saíam para fazer cocô e xixi. Eles passaram quase um ano ali dentro. Será que tinha cheiro bom? Eu acho que não. Noé podia dizer assim, Deus, olha só, é muito para mim. Já pensou eu dentro da arca com um leão? Vai que esse leão fica lá ocioso, né? Estressado e resolve matar todo mundo, morder todo mundo. Noé, eu acho que Noé podia pensar isso, não podia não? Ah, mas Deus estava no comando. Mas e a cobra? E as cobras? E eu acho que Noé deve ter pensado assim, Deus, não vou fazer não. Noé fez isso? Não. Noé, a palavra de Deus, do capítulo 6 ao final do capítulo 8, a palavra de Deus repete mais de três vezes que Noé fez tudo quanto o Senhor ordenou. E quando Deus ordena, Ele nos dá o caminho. A gente só precisa obedecer. E foi o que Deus fez com Noé. Não disse assim, faz uma arca, não. Faz uma arca de 145 metros, de 13 metros de altura, com repartições, com 45 centímetros de abertura. Ele deu todas as dicas. Ele disse assim, depois que construiu tudo, passa piste nela, reveste tudo. Para quê? Para não entrar água. Depois que a arca estava pronta, eu imagino que aquele povo que era mau, fazia o que com Noé? Ah, zoava, né? Você é zoado? Tem alguém aqui que é zoado na escola? Ou já foi zoado alguma vez? Já foi? Já sofreu bullying? Você acha que Noé não sofria bullying, não? Seu maluco! Para que esse barco é tão grande? Olha o espaço que está tomando conta da cidade! É um louco! Será que ele não ouviu isso? Ele ouviu, né? Mas ele estava sendo zoado, sofrendo bullying. E qual foi a escolha dele? Obedecer a Deus. Quantas vezes nós somos chamados de doido? De maluco? De feio? Só porque a gente não quer brincar com a brincadeira da Vandinha? Assistir o filme? Né? Olha, tem gente que está rindo aqui para mim. Assistir um filme que não é apropriado. Ah, você não assistiu esse filme? Ah, você não está na moda. Ah, você não veste essas roupas? Ah, você não está na moda. Ah, você não faz parte do meu grupo. Será que isso acontece? Isso acontece muito. Mas Noé, ele permaneceu firme. Na escolha de obedecer a Deus. Bem. Noé fez tudo exatamente como Deus havia ordenado. Vamos recitar todos juntos? Noé fez tudo exatamente como Deus lhe havia ordenado. Gênesis, capítulo 6, versículo 22. Bem, Deus deu todas as diretrizes, disse quais os animais, a quantidade dos animais para colocar dentro da arca. E mandou Noé entre junto com os seus filhos, as esposas dos seus filhos e a sua esposa e os casais dos animais. Está escrito na Bíblia, crianças, todos os animais que era para colocar lá dentro. Os animais selvagens, os domésticos, os répteis, tudo. Tudo. As aves, tudo. Deus deu o detalhe. Todas as vezes que Deus te ordena, te manda tomar uma atitude, ele vai te dar o detalhe. Mas Luciane, eu não estou ouvindo. Reza o Senhor para gritar no teu ouvido. Que ele grita. Ele faz isso comigo. E às vezes eu não quero ouvir, né? Foram 40 dias que o dilúvio durou sobre a terra. E as águas aumentaram e elevaram a arca acima da terra. As águas prevaleceram, aumentando muito sobre a terra. E a arca flutuava na superfície das águas. As águas dominavam cada vez mais a terra. E foram cobertas todas as montanhas debaixo do céu. Você já viu aquelas montanhas lindas? Deixa eu pensar aqui. Pão de açúcar. Você já imaginou uma pedra, um monte, algo assim muito alto? Monte Everest. Muito alto. E a água subiu em todas as montanhas. E a palavra de Deus que não foi só assim, cobriu, ficou rasinho, não. Subiu ainda mais 7 metros acima das montanhas. Foram 40 dias de muita chuva. Até que a chuva... O que aconteceu com a chuva? Parou. A palavra de Deus diz que Deus lembrou de Noé e de todos os animais. Ah, eu esqueci de um detalhe. Será que Deus disse para Noé colocar comida dentro da arca? Ele disse? Não? Eles viraram vegetariano? O leão virou vegetariano? Porque não podia comer os outros animais, né? É um bom pensamento seu. A palavra de Deus... Lembra que eu disse? Que quando Deus te ordena, Ele te dá todos os detalhes? Lembra? Sim, Deus disse que era para ele pegar alimento para todos os animais e para a sua família. Crianças, foram quase um ano dentro da arca. Imagina quanta comida. Imagina. Quanta comida. Necessária para um elefante. Mas não era só um. Um leão. E para as pessoas comerem. Bem. Durante quarenta dias choveu muito. Mas foram mais cento e cinquenta dias para a água baixar. Então Deus disse a Noé, saia da arca, você e sua mulher e seus filhos e a mulher deles. Então Noé saiu, Noé obedecia a ó. A palavra de Deus me diz que Noé, Deus mandava ali, ó. Obedecia. Quem é que obedece assim? Eu perguntei às crianças, mas é para os adultos também. Quem é que obedece assim? Quero ver, né? As crianças estão querendo saber quais adultos que obedecem. Rapidinho. Deus manda e a gente faz o quê? Por quê? Para quê? Para onde? Como? Não é verdade? As crianças aprendem isso com? A gente. Com os adultos. As crianças hoje, elas não obedecem como nós obedecíamos os nossos pais. Por quê? Porque nós somos os exemplos deles. Eles nos veem questionando. Eles nos veem perguntando. Eles não veem em nós o exemplo da obediência imediata. E eles reproduzem o comportamento conosco e vão reproduzir com Deus. A obediência imediata é fazer tudo que Deus mandou, como Ele mandou, sem questionar. Para onde eu vou? Deus mandou levantar e ir. Será que as águas baixaram mesmo, Deus? Deus mandou-se a ir. Noé obedeceu. E prontamente montou um altar em gratidão a Deus. Agradecendo a Deus. Noé era um exemplo para os seus filhos, para as suas noras e para a sua esposa. E a palavra de Deus disse que Noé, o sacrifício de Noé, agradou a Deus. E Deus disse para ele. Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem. Pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. E nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz dessa vez. Deus fez uma aliança conosco. Deus reconhece quem somos. Deus sabe. Ele nos deu o livre arbítrio para fazer escolhas. Então ele sabe que se nós não tivermos o domínio próprio, a nossa tendência é optar pela escolha errada. Ele já tem conhecimento de quem somos e da capacidade que temos. E o nosso convite nesta manhã é que estejamos atentos às ordens que Deus tem nos dado. Que estejamos atentos à missão que Deus nos deu. Não importa a função que eu esteja exercendo. Se é na maternidade, na paternidade. Se é na minha vida profissional, social, espiritual. Se é sendo avô, se é sendo professor, se é sendo um amigo, se é sendo filho. Não importa a minha função, o que importa é a minha missão. Nós fomos chamados, convidados, ordenados a ir e falar do amor de Deus a todas as pessoas. E nós não precisamos muitas vezes abrir a nossa boca. Nós só precisamos ter atitudes que demonstrem o amor de Deus. Nossas crianças precisam de nós, como exemplo, de servos do Senhor. Para que eles também sejam missionários onde quer que eles estejam. A minha missão é ir, testemunhar, batizar e ensinar em tudo a obedecerem a Deus. Essa é a missão minha como adulta, essa é a missão sua como criança. Em todos os momentos, nós precisamos estar falando do amor de Deus. Com as nossas atitudes, com as nossas palavras, com as nossas escolhas. E nós, pais, recebemos um presente muito precioso. Que são as nossas heranças. Precisamos ser gratos todos os dias ao Senhor. Por nos confiar. A educação, o crescimento, o ensino, a instrução de cada um deles. Essa geração, ela precisa de nós, como exemplo. Precisa de nós, como pessoas obedientes. Se hoje Deus olhasse para nós, Ele estaria nos reconhecendo como reconheceu Noé? Ele estaria dizendo assim, esse mundo está perdido. Esse mundo está mal. As escolhas são erradas. As pessoas estão perdendo o respeito, o amor a Deus. Mas, existe o Arthur, existe a Maria, existe a Patrícia nesse mundo. Em que eu posso usar para transformar a realidade desse mundo. Será que nós temos feito escolhas boas para sermos reconhecidos diante do Senhor? Como alguém que anda com Ele e faz o que Ele manda? Quero convidar todos a baixar sua cabeça. A pergunta é, eu tenho feito boas escolhas diante do Senhor? As minhas atitudes têm sido boas escolhas diante do Senhor? Eu tenho entregado o controle da minha vida a Deus? Eu tenho tido tantos problemas, tantas dificuldades. Mas, será que eu tenho entregue todas as dificuldades e os problemas nas mãos de Deus? Para que Ele me direcione? Para que Ele diga para mim o meu caminho? Para que Ele me salve? Me proteja? E cuide de mim? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui em oração Colocando diante de Ti, Senhor A nossa vida O controle da nossa vida diante de Ti Nós queremos, ó Pai, sermos achados por Ti Como servos Teus Como servos Teus Obedientes a Ti Nós não queremos questionar Nós não queremos duvidar Do Teu poder, do Teu amor Para conosco Nós apenas queremos confiar E descansar em Ti Continua conosco, ó Pai, nesta manhã Durante este dia Em nome de Jesus Amém Algumas pessoas Algumas pessoas ainda não fizeram A melhor escolha da sua vida E quando eu digo pessoas Eu digo pessoas Adultas e pessoas Crianças A palavra de Deus A palavra de Deus me diz Que Deus amou tanto o mundo Tanto, 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 tanto Que Ele entregou o Seu único filho Para morrer por mim E por você Mas essa história Não acabou aí Ele ressuscitou Ao terceiro dia E deu vida A mim E a você Mas Ele nos dá o direito De escolha De escolhermos andar com Ele Ou não andar com Ele Ele nos dá o direito De sermos guiados por Ele Ou não ser guiados por Ele Ele nos dá o direito De sermos filhos Dele Ou de ser criatura Dele E nesta manhã Você tem a oportunidade De entregar o controle Da sua vida Nas mãos Dele Nesta manhã Você tem a oportunidade De dizer Que quem governa A sua vida É o Senhor Alguém aqui Nesta manhã Quer aceitar a Jesus Como seu único Suficiente Salvador E a você Que já aceitou Jesus Que era criança Como eu Que levantava a mão Todo o culto Você quer hoje Escolher Ser dirigido por Deus E reconhecido como Servos obedientes Ao Senhor Sim Então nós vamos Ficar em pé Nós vamos orar Senhor nosso Deus Nosso Pai Nós estamos de pé Reconhecendo que Tu és soberano Sobre todas as coisas Que é o Senhor Que governa As nossas vidas Que Tu és o criador De todas as coisas Reconhecendo que A Tua vontade É boa Perfeita E agradável Em todos os momentos Tu sabes Ó Pai O que inquieta O nosso coração O que atrapalha Sermos totalmente Obedientes a Ti Nesse momento Eu venho te pedir Ó Pai Que o Senhor esteja Com cada pessoa Que hoje reconhece Que precisa Da Tua direção Que precisa Do Teu controle Que precisa Se render a Ti Se render A Tua vontade Ajuda-nos Senhor A sermos servos Fieis a Ti Obedientes a Ti Em nome de Jesus Amém Vamos recitar o versículo Noé era um homem Correto entre o povo Da sua época Ele andava com Deus Nós vamos trocar a palavra Noé E vamos colocar Eu Tá bom? Eu sou Uma pessoa justa Correta Entre o meu povo Eu ando com Com Deus Da sua época Muito bem Vamos de novo Eu sou uma pessoa Eu sou uma pessoa justa Correta entre o povo Da minha época Eu ando com Deus Que essa seja uma verdade Na nossa vida Amém? Amém Aplausos 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 Aplausos